Já peguei meu clone, né? Olha só Quem vê a gente pessoalmente Vai confundir, vai falar Mayara e Graciela Mas hoje também ninguém vai entender nada O pessoal vai confundir Muita gente hoje também Vocês vão saber mais tarde o porquê Mas olha isso E a gente foi de preto, pronto De preto, vai lascar tudo Olha quem já está na terra lagoana Joana, sim, ela mesmo A mesma ajuda Quem é sua aqui, eu não sei entender Mulher, eu estou sem filhos Já com a minha cara é acabada Ela chega assim, pleníssima, né? Ela é uma dona mesmo Eu só pedo uma salada pensando que vai comer pouco Olha isso Socorro E todo mundo pediu uma Misericórdia Muito grande, muito, muito grande mesmo E da música Gente, surreal, velho Surreal Sério mesmo Eu fico chocada O quanto vocês estão comigo aqui O quanto vocês me ajudam Vocês não tem noção De que um simples gesto desse De vocês ajudarem uma pessoa Que eu tanto gosto Pode, tipo assim Me deixar tão feliz A meta de Reni A gente queria que ele batesse 20k Gente, ele estava com 12 mil A gente queria que ele batesse 20k Olha o tanto de seguidor que ele já está 32 mil, gente Teve 20 mil cliques No nome dele, tá? Divulguei ele ontem E eu fico muito, muito feliz Em saber que vocês estão aqui comigo Me ajudando Gente, surreal, velho Surreal Eu não sei nem o que falar pra vocês Só tenho a agradecer mesmo E é isso, gente É isso Eu estou passada Eu fui ver agora Quantos seguidores ele estava Quantos cliques ele tinha no nome dele E vocês arrasaram Simplesmente arrasaram Vocês são Posso nem falar aqui o que vocês são Mas, sério Muito, 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 muito obrigada Vocês fazem parte disso tudo, gente Isso tudo Gente, como eu não estou conseguindo De forma alguma tirar foto do look Porque está com a luz muito rosa aqui, sabe? Aí não está destacando Aí eu vou fazer logo um vídeo aqui pra vocês Pra vocês verem um modelinho Bem diferentão mesmo de tricô Tá? Que eu peguei aqui em Maceió Numa loja perfeita Caso vocês queiram saber de onde é Eu vou deixar o arroba aqui Mas ele é incrível, gente Incrível, incrível Até o biquíni dele É de tricô também Até o biquíni de dentro Aqui também é tricô Tudo tricôzinho Aí é perfeito ele Se eu conseguir fazer uma foto Depois eu posto aqui pra vocês Mas, por enquanto, não estou conseguindo Ah, eu estou mostrando assim, ó E ele é longo, ó Longo, longo E tem uma fenda aqui Essa abertura aqui na lateral, ó Perfeito, gente Amei, amei, amei Tem várias cores dele Ah, eu vou deixar aqui depois Não, eu vou deixar agora o arroba da loja Que eu peguei Porque eu sei que vocês vão querer saber de onde foi Gostar? Ah, eu vou deixar aqui